Boa tarde, galera! Beleza? Bom, meu nome é Fabiano Agamatsu. Vou falar um pouquinho com vocês sobre investimento em startup. Quem está precisando de dinheiro aí? Bom, bastante gente, né? Gostaria que o pessoal que estivesse no canto aqui, dos dois lados, pudesse centralizar mais aqui, para que a gente pudesse andar menos, que a gente pudesse ser mais eficiente no que nós vamos passar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Quantos aqui têm startup? Legal. Quantos pretendem ter uma startup aí? Bom, bastante gente, né? Legal, pessoal. Bem, bem que o governo falou aqui, os representantes, principalmente aqueles que lutam e trabalham pelo mesmo time, que é, basicamente, a políticas públicas. É muito importante que esse primeiro evento que teve anteriormente fortaleça esse ecossistema, essa comunidade que nós trabalhamos, que é a questão de startup. Bom, como disse, eu sou o Fabiano Agamatsu, eu sou líder de comunidade do Mato Grosso do Sul pelo Programa Inovativa Brasil, do Ministério da Economia, vice-presidente do Startup MS. atualmente, eu sou diretor de uma aceleradora em Nova Unigran, que é no Mato Grosso do Sul também, e sou avaliador do Shark Tank Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como nós trabalhamos nas avaliações dos projetos. Foram mais de 500 startups já orientadas, mentoradas, muitas delas não deram certo, e a gente vai explicar essas dores para que vocês que têm startup queiram receber um investimento ou vocês mesmo que não têm startup ou que têm startup e queiram investir também. Então, eu sou startup hunter de alguns fundos de investimento. Então, eu busco startups para investidores e também busco investidores para algumas startups no Brasil. Algumas startups que eu tenho mentorado atualmente estão para se tornar aí os próximos unicórnios, sabendo que daqui até 2022 nós teremos muito mais de 20 unicórnios no Brasil. Essa é uma pesquisa já conservadora, baseada naquilo que o Brasil tem recebido aí de investimentos estrangeiros e com toda essa política pública trabalhando a nosso favor, isso vem melhorando cada vez mais. Mas vamos lá, pessoal. Então, basicamente, eu queria mostrar para vocês que hoje a gente tem que entender que uma startup não pode ser considerada uma empresa tradicional. Eu costumo falar nas palestras que as empresas tradicionais, elas são até mais... com mais risco do que as empresas startups ou de que projetos startups. Risco do quê? Risco de ficar no comodismo, risco de não ficar milionário, risco de muitas coisas. Mas é claro que, por outro lado, se a gente pegar as startups, nós temos um risco muito grande também de, em algumas semanas, você chegar a uma falência, perder alguns milhões, como algumas empresas, algumas startups que nós mentoramos, em questões de semanas, chegou a perder mais de 5 milhões. Eu conheço uma das primeiras startups que eu orientei de um rapaz que largou uma carreira numa grande empresa, uma Samsung, ele faliu 4 vezes. Ele abriu 4 startups e fechou 4 vezes. Na quinta, deu certo. Claro que, ao longo desse tempo, ele perdeu esposa, deixou família, perdeu a sua casa, o seu carro, mas hoje ele está em 5 estados, representando, cada estado ele fatura, no mínimo, 2 milhões. Então, é o risco, é o mundo de risco, é o mundo de incerteza. Startup, basicamente, é isso. E se a gente tiver que traduzir a startup, é basicamente o lançamento de um foguete. A gente sabe que a parte principal que nós precisamos diante, lá no espaço, basicamente é o satélite. Mas o foguete, ele é lançado, equipado, bem equipado. E ao longo do seu trajeto, ele vai perdendo algumas partes, naturalmente. Essa é uma startup. Vocês estão preparados para receber investimentos? Quantos aqui já receberam investimento ou tentaram buscar investimentos? Quantos aqui já receberam não? Não. Uma vez? Duas? Três? Quatro? O rapaz ali é persistente. É isso aí, gente. Talvez, mais do que eu, vocês deveriam estar aqui na frente, falando das experiências desses nãos. Mas, se a gente for pegar as grandes startups hoje, como o próprio Waze, quantos nãos eles receberam? Mais de 40 nãos para que ele pudesse investir hoje e ser uma grande empresa. Uma scale-up. Então, quando nós falamos de startup, nós entendemos que, ao longo do tempo, nós temos que ir lapidando, assim como um foguete. A gente tem que ir deixando as nossas partes, aquilo que não vai agregando valor, aquilo que vai atrapalhando. E é bem trabalhar uma questão do MVP mesmo. No Startup Weekend, a gente entende muito isso, de não seja perfeccionista. Duas coisas que eu já dou de dica para vocês, que vocês devem tomar cuidado, é, primeiro, não seja um empreendedor perfeccionista. Não seja um empreendedor perfeccionista. Porque é perfeição, você vai querer deixar muito bonitinho, vai demorar, vai demorar. E hoje, segundo o Herbert Simon, que foi um economista famoso, ele deixa claro o seguinte, ele foi o único economista a ganhar o prêmio Nobel, ele falou o seguinte, em 1947, nós somos limitados racionalmente. E aí eu vou falar para vocês, ao passo que quando você chegar e falar que, ah, está bonito, tem mais coisa para ser agregado, e mais coisa, então não seja perfeccionista. Seja um profissional, um empreendedor de MVP mesmo. Segunda dica, não use o excesso de criatividade, porque isso mata o seu negócio. se a startup você tem que lançá-la rápido, gente, é para ontem, tá? Eu tive uma experiência agora o mês passado de lançar uma startup, eu posso encher a boca aqui e falar com orgulho, da minha esposa, depois de 19 anos juntos, pressionando ali, ela lançou a sua startup em três horas. Nós validamos em três horas a startup dela que é da área da saúde. Três horas. Pô, Fabiano, mas está completinho, tem muitas deficiências, muitos problemas, tem. Mas, quem vai ditar o que tem que ser arrumado, não sou eu, sou estrategista, não é nem tanto ela que é enfermeira, é o mercado. É o mercado que tem que falar o que tem que ser, porque é o mercado que compra a ideia, é o mercado que vai usar, não somos nós. Às vezes usamos, mas não é a nossa dor que tem que ser validada, é a dor do mercado. Então, não seja perfeccionista e não tenha o excesso de criatividade. Basicamente é isso, é trabalhar, a questão aqui, você quer trabalhar na mobilidade urbana, que foi uma primeira startup de mobilidade urbana. E eu vou falar um pouco dos erros que nós tivemos. Olha aí. Opa. Você quer mobilidade urbana, faz um skate, um patinete, uma bicicleta, uma moto, depois chega um carro. e não queira você fazer já diretamente um produto totalmente tecnológico. mesmo porque não teve tempo, com certeza, de você validar isso com o seu mercado. A validação, ela acontece aos poucos. Lembre sempre das versões, lance uma versão, versão 2, 3, 4, ou 5.1, 5.2, vai lançando as versões. E é bem isso que nós queremos falar aqui um pouquinho sobre investimento. startup basicamente tem essas características. Crescimento rápido, muito rápido. Ele tem um cenário de incertezas, ou seja, quem quer se, quem empreender nesse mercado, saiba que você vai apanhar bastante. Você vai, só que apanhar, segundo o Eric Rice, no seu livro dele em startup, ele diz o seguinte, é com um erro que nós vamos aprender. Ninguém consegue falar que aprendeu e absorveu isso se você não sentiu na pele. Outra coisa é o modelo de negócio, que é visual. Nós vamos trabalhar, não, plano de negócio, vamos também, mas depois que estiver estruturado. Outro ponto aqui interessante, alta escalabilidade. Em pouco tempo você consegue crescer rápido, crescer, crescer, ganhar muita escala, ganhar muito faturamento, ganhar muita lucratividade. Bom, modelos replicáveis, começamos uma coisa, pense no seguinte, num ponto apenas, que você, é uma dor que você tem que decidir, você tem que resolver. Uma dor. A partir daí, vão surgir outros mindsets, outras ideias, você pode, ao passo, ir implementando, mas, tente validar primeiro uma delas. E uma cultura startup, é aprendendo o que ser errando, mas se você tiver que aprender, ou melhor, se você tiver que errar, aí, de novo, de startup way. Não queremos errar, mas se tivermos que errar, que erramos rápido, para ficar barato, porque o tempo é dinheiro. Ok? Bom, vamos lá. Esse é um crescimento linear, só para uma comparação, para vocês, o crescimento de uma empresa tradicional, em cima e embaixo, um crescimento exponencial, um crescimento onde o cara já é um empreendedor, ele sabe que ele é um empreendedor, ele só precisa ter criatividade, inovação, visão de futuro, ter, sobretudo, vontade, ter, não ter medo de correr riscos, riscos calculados, e daí, ele pode explodir no mercado. Talvez ele nem passe a pensar ser um potencial empreendedor, um microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ele já passa a ser uma média ou uma grande empresa. E isso, nós temos casos. Esse rapaz que começou trabalhando, saiu de uma carreira da Samsung e passou a trabalhar com startups, com as suas reservas, ele viveu a cultura startup. Ele, de fato, saiu de um projeto e eu lembro a primeira captação dele, eu estive junto com ele, a primeira captação dele foi de um milhão e oitocentos com uma apresentação de PowerPoint. E aí, vocês vão, talvez, me perguntar no final, pô, Fabiano, mas uma apresentação de PowerPoint, consegue? A gente consegue? Gente, não é normal no Brasil, principalmente pelo tipo de investidor que nós temos no Brasil. É um investimento tradicional, investimento do Brasil. Mas aí, eu vou citar para vocês algumas coisas que nós podemos quebrar essa barreira e encher os olhos da mais segurança para o investidor. Segundo Salim Smeio, ele fala o seguinte no seu livro de organizações exponenciais, toda startup, isso é um ponto que se vê muito também nas avaliações para investimento. Tanto você que quer receber o investimento, quanto você vai investir. É necessário que tenha um propósito que é o PTM, tenha um propósito, seja transformador e seja massivo. E a gente pega o exemplo do Google, que é organizar as informações do mundo. Tem um propósito de organização, é massivo porque é para todo mundo e é transformador também. Quantos daqui já não usaram o Google para alguma pesquisa? Seja da escola, seja de uma receita de um bolo, é transformador também. partindo para os próximos passos para a gente entender um pouquinho do que o investidor hoje, que entende de startup ele quer, basicamente é isso, é um crescimento exponencial. Imagina Harvard em 377 anos não conseguiu escalar em um ano depois que ela passou a ser online, uma plataforma online. Então, a mesma quantidade, a quantidade de alunos de um ano foi superior àquilo que ela tem na sua história toda. Olha que interessante, isso é um crescimento exponencial, isso é você escalar a sua startup, é você fazer com que a startup ela seja de alta escalabilidade, só que como disse para vocês, isso tem riscos ao longo do caminho e isso nós temos que deixar muito claro para que o próprio investidor, que é um investidor tradicional, boa parte, 80% dos investimentos no Brasil são investimentos tradicionais, eles não sejam pegos de surpresa. E aí nós vamos falar algumas leis aqui também, como a lei complementar, de um investidor anjo, para aqueles que querem um investimento anjo, e depois fala, poxa, Fabiano me colocou de frente numa startup, startup faliu, eu estou com medo disso cair sobre a minha empresa, sobre o meu patrimônio. Não, fica tranquilo que isso não vai acontecer, a lei complementar, junto ao conselho deliberativo do governo, eles fizeram algo para proteger esse investidor no Brasil. Então, por que investir numa startup? Por que nós devemos investir numa startup? Por quê? Porque é a tendência do momento, há nove anos atrás, quando eu comecei a mentorar as startups, as pessoas falavam assim, pô, Fabiano, pula fora desse barco, cara, é modinha, você é um professor, você trabalha com inovação, você trabalha com questões de planejamento, startup muitas vezes faz muita coisa, às vezes sem peça em cabeça, pula fora disso. Eu fui persistente, eu comecei a empreender com 13 anos, por necessidade. Falei, cara, eu vivi tudo isso, nunca tive nada a perder, por vir uma família muito humilde, nunca tive nada a perder. Eu vou partir para essa. e me dei muito bem com startup, hoje eu conheço várias startups daqui no Brasil, fora do país, pelo programa do governo, são 932 startups que passaram por nós, e aí eu falo para vocês, é lucrativo investir em uma startup, mas mesmo assim ainda, cuidado, nós temos, quem quer investir, nós temos ainda muitos charlatões no meio, e nós temos que tomar muito cuidado com essas startups. Quando nós falamos de startup, por que é importante investir? vou pegar algumas coisas que são nossas, tradicionais, do dia a dia. Olha a pesquisa que saiu sobre o Nubank, mas aí você vai falar, pô Fabiana, é sacanagem, você trazer o Nubank, que é o primeiro deca, unicórnio do Brasil, que vale hoje 10 bilhões, 10.2 para dizer exato, bilhões de dólares. Não vale, né Fabiana? Mas ó, essa é uma reportagem que demonstra o quanto do Brasil isso aqui foi noticiado em maio, em maio, que o Brasil estava crescendo em 51% de investimentos em startups. Por isso que quando eu falei para vocês com toda a segurança em 2022 que nós teremos quase 20 ou mais 20 startups, isso não é brincadeira. Grandes fundos de mais de 300 milhões ou mais de 3 bilhões estão vindo para o Brasil simplesmente para investir em startups, fazer com que as startups se tornem unicórnios. E o grande foco, eu conversando com alguns desses heads, eles falaram o seguinte, o grande foco, sabe o que que é? Eu só quero base de dados. O Brasil é rico. Você lança um aplicativo, todo mundo, viraliza parece, todo mundo quer baixar. Eu só preciso dessas informações. Olha que interessante. Outro ponto interessante no Brasil é que nós temos poucos PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação dentro das grandes empresas. Muitas multinacionais vêm para o Brasil e muitos PDIs ficam lá na sua sede. No Brasil, só usa a mão de obra. E aí, a gente precisa de desenvolver inovação a partir de pesquisas, fazer testes de validações. O que que a gente está fazendo? Qual que é a inovação aberta, o Opinoveixo que está acontecendo? São os eventos de startup. São os grandes hackathons, os programas de aceleração, de imersões. Isso tem feito com que as empresas criassem os próprios hackathons. Um grande amigo meu que eu orientei, mentorei ele, tive a oportunidade de mentorar ele no começo, chama Rodrigo Terron, ele esteve aqui ontem, da Showie. Está ganhando muito dinheiro e desenvolvendo. E o negócio dele, a Showie, é um pontinho só do Opinovement dentro das empresas. Desenvolver hackathons para as empresas. Quanto que uma empresa pagaria por uma solução para resolver um problema que é milionário para ela? muito, né? Imagina você ter mais de dez projetos na mão para você poder escolher qual que você quer implementar. O hackathon ou programas de aceleração é isso. Então, startup não é moda, startup veio para mudar o cenário. Eu fico muito feliz com o ministro da educação falando no seu discurso e dificilmente a gente ouviu um ministro da educação falando mais de cinco vezes empreendedorismo. Ele falou mais de quinze vezes startup. Olha que legal. Ele falou assim que as faculdades federais, estaduais, elas precisam de criar soluções. Elas precisam desenvolver inovações, estimular com que os alunos comecem a criar. Nós somos o quinto país emergente mais empreendedor. Nós temos essa capacidade. o brasileiro, vou falar, é criativo demais. Não precisamos ir muito longe. 2014 a 2017 enquanto eu estava na sede do Sebrae, nós desenvolvemos uma pesquisa no final de 2017, no meio de 2017, para ser mais exato, em abril, chamado Negócios Promissores falando sobre a crise que teve. Que crise nada, gente. Em 2017 no começo nós tínhamos mais sete milhões de microempreendedores individuais. Pessoas que foram saíram, perderam seus empregos e abriram o negócio. Então nós somos empreendedores, nós somos capazes. E às vezes você fala, pô, mas eu não consigo investimento para a minha startup, eu não consigo. Às vezes não é um investimento financeiro que você precisa. Talvez você precise de um smart money ou um investimento econômico, ou talvez de um parceiro forte, que não deixa de ser um investimento. É isso que nós precisamos de ter, mindset, quando nós pensamos no mercado de startups. Outra coisa são as leis trabalhistas. Com o Open Innovation, com a questão da lei da terceirização, as pessoas estão buscando mais soluções para os seus setores. Ela não quer mais que você seja simplesmente um funcionário, um empregado, um colaborador. Ela quer que você seja um parceiro, que você seja um empreendedor, que seja um intraempreendedor, mas que seja criativo, visionário, que não seja aquele que só bate ponto, mas aquele que vai além. A startup ajuda nisso, a cultura startup contribui para isso. E para finalizar, o nosso novo cliente é essa geração. Eu tenho uma filha de um ano e oito meses. Garanto para vocês que ela não vai fazer um curso de computação como nós fizemos, alguns de nós. Um curso da telografia, eu fiz, não sei quantos aqui, alguns vão se entregar aqui, mas da telografia. um curso de idiomas, mesmo porque os vídeos que ela assiste, que ela escolhe no YouTube, nos canais ali, são todos de outro idioma, inglês ou espanhol. Não sei se é mais atrativo, mas ela só escolhe esses. Um ano e oito meses. É claro que nós sabemos que com tudo isso vem também um problema social. Essa forma prematura é de se agir, de se viver. Mas o mundo caminha para isso. Essa geração que nós temos hoje, de dois mil para cá, é a geração chamada geração nativo digital. É a geração que já nasce com o computador na cabeça. É a geração que hoje pensa uma coisa, é até difícil fazer uma pesquisa de mercado, porque amanhã ele já está com outro comportamento, é outro pensamento, é outro mindset. Ele já mudou de ideia, ele já talvez não é mais seu cliente. Nós talvez teremos daqui a um tempo clientes descartáveis. Usa um pouquinho, a gente tem que começar, é um mundo dinâmico. Daqui a um dia nós teremos diversos tipos de clientes em pouco espaço de tempo. E aí olha um dado aqui americano das dez maiores empresas em 2017, bem diversificado, né? Se a gente pegar ciclos de 1799 a 1886, de 75 a 76, de 94 a 2004. Olha, está bem diversificado assim as faixas de tempo. Agora, vamos olhar para o Brasil? Olha para o Brasil aqui como que está. É claro que não está totalmente atualizado isso, mas no Brasil olha, 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 de 1808 a 1996. nós não tínhamos espaços de inovação. Olha a inovação acontecendo mais aqui, de 95 a 2009. É claro que aí depois nós temos outras empresas aqui brasileiras. Mas são poucas empresas em espaço de tempo. Nós precisamos mais de inovação. Eu faço parte de um grupo nacional aqui, liderado pelo Alexandre Mosquim, sobre Open Innovation. e nós queremos bagunçar, no bom sentido, as grandes empresas. Fazer com que as grandes empresas saiam da zona de conforto. Fazer com que as... E ele é da Vale. Alexandre Mosquim é um funcionário, um colaborador da Vale, hoje. E ele fala assim, hoje nós criamos inovação aberta para qualquer tipo de empresa. Mas como? Voluntariamente. é assim que nós vamos mudar a história. Assim como mentoria é voluntária, tem que ser free. Você fala, pô Fabiã, mas como você ganha dinheiro com isso? Eu não ganho, eu sou beneficiado. Que futuro melhor eu vou ter, porque eu vou continuar vivo? Eu, a minha filha, a minha esposa, vou gastar menos lá na frente. Por quê? Porque eu estou ajudando o ecossistema, a comunidade, o mundo. E aí nós falamos de dinheiro. Vocês sabiam que investimento financeiro não é a principal causa de mortalidade das startups antes de dois anos? A principal causa de mortalidade é montar um time. E aí eu vou falar para vocês, a primeira startup que eu tive, nós, todo mundo era muito bom em tudo. E eu sou também programador. Minha primeira formação é programação, lá em 1900 de bolinha. Aí fui fazendo especializações, fiz gestão estratégica, fiz mestrado em inovação, trabalho com gamification há 12 anos, fiz até teologia para entender um pouco o ser humano. Porque hoje eu trabalhei 10 anos, 10 anos em gestão de pessoas, recrutando pessoas, entendendo as pessoas. E aí eu vou falar para vocês, o grande problema não é dinheiro, é uma falta de dinheiro. Por mais que no Brasil ainda tenha pouco investimento disruptivo, são pessoas. É o excesso de ego, é de, não, nós somos muito bons e aí cada um quer fazer a sua estratégia, a gente perde o timing de lançamento da startup ou de buscar um investimento. Essa é a principal causa de mortalidade das startups. A segunda causa, aí sim, 29% é quando nós falamos de investimento. Independente do tipo de investimento, se é um investimento, investimento love money de amigos, colegas, de família ou que seja de uma série B. Falamos até uma série B, C aqui no Brasil, se a gente pegar a China, por exemplo, que tem o maior número de unicórnios, nós temos até a série J lá. Imagina, investindo bilhões já de cara num projeto que não tem tanta escalabilidade. E aí, quando nós falamos de startup, o investidor analisa isso. Qual que é o seu crescimento? você está crescendo, quanto mais hardware você tiver, mais bens físicos, mais engessado você é. O crescimento se torna linear. Quanto mais base a sua startup tiver em informação, mais você vai crescer exponencialmente. os grandes bancos em 2000 começaram a vender seus patrimônios e alugar para eles mesmos, pediam para alugar por 50 anos, 60 anos, 99 anos. Esse dinheiro que eles ganhavam com o patrimônio, eles investiam em ações, que é muito mais rentável do que deixar mobilizado. Quantas startups hoje, pega aí, pega o próprio Nubank, quantas sedes o Nubank tem? Uma, lá na Rebouças, roxinho, né? Quantos carros, por exemplo, tem o Uber? Claro que com essas leis, né, que estão vindo agora, trabalhistas, isso vai acabar emperrando muito, mas hoje, quantos carros hoje o Uber tem? Nenhum. O Airbnb, quantos hotéis, ou melhor, quantos travesseiros o Airbnb tem? Estão entendendo, gente? A base é a informação. Se a sua startup está em bens físicos, eu te falo, infelizmente, não vai crescer, é pouco atrativo para o investidor de startup. E aí, nós precisamos, a diferença entre bens físicos e a informação é a nossa disrupção. Num determinado tempo, a gente cresce muito mais rápido trabalhando com informações. E aí, nós temos alguns fundos aqui. Esses são alguns que também eu trabalho. Então, nós temos aqui desde investimento anjo, antes do investimento anjo aqui, antes de, se a gente pegar de 10 mil, antes de 10 mil, abaixo de 10 mil, nós chamamos de investimento love money, ou investimento de amigos, colegas. E até, tem uma startup interessante que eu orientei de dois meninos do Senac, eu usava meu horário do almoço para orientar porque eu acreditava no negócio, eles eram produtores de evento. Eles ficaram três meses buscando levantar dinheiro e não conseguiam. Falei assim, gente, por que não conseguir com aqueles que realmente acreditam no negócio? No negócio, não na sua startup que não tem ainda, é um PPT, mas no negócio de produção de evento, promotores de evento. Ele falou, pô, legal, como? Quanto que vocês podem dar da sua ideia, do seu projeto? 10%. Vamos dividir isso em 10 cotas. 10 cotas de 10 mil reais. 10 amigos, 10 mil reais, 100 mil reais, levantamos em 3 meses. Em 3 meses, eles pegaram os 100 mil reais, pagaram toda a estrutura física para fazer o seu MVP. Lançaram MVP mesmo. Não tinha muita coisa completa, não, mas o básico que eles queriam que era fazer venda de ingressos com o sistema de segurança e não só ingresso de convites, mas também dentro dos bares e casas de shows, eles conseguiram. Estava falhando? Muita falha. Mas quem ia falar que falha era mais na ordem de prioridade? Era o próprio cliente. Conseguiram lançar numa casa de show, deu falha, voltaram, corrigiram, vamos fazer agora a segunda. A segunda nós precisamos de 500 mil. Buscaram até agora não só. Então, aqueles que tinham 1%, que talvez não, talvez um ou outro não era de evento, que não, ah, eu quero vender, o seu não é mais 10 mil, é mais já. Quer vender? Juntou com alguns que queriam vender, com casas de shows que queriam comprar percentuais já do projeto, porque já era uma empresa com CNPJ, eles venderam mais 20, no total 20%. e aí eles conseguiram os 500 mil, lançaram numa casa de show grande, hoje, para resumir a história, hoje eles já tem mais, vale mais 5 milhões e vão abrir essa E.A. daqui a uns dias. Olha aí. trabalho de conclusão de curso. Isso tudo eles fizeram de setembro do ano passado para cá. Setembro do ano passado, não deu nenhum ano ainda, né? Então nós temos aqui algumas aceleradoras, nós temos aqui essa aceleradora Inova Unigran que está aqui no meio, é a aceleradora que eu represento, hoje nós desenvolvemos investimento econômico, então já um jabazinho aqui, se vocês precisarem, nós orientamos startups do Brasil à distância também, mentoramos, damos todo o suporte de network, porque quem está por trás disso é um fundo que hoje tem 130 polos no país, estamos presentes em 15 países, tá? Então, e é no Mato Grosso do Sul. Saí da sede do Sebrae com esse desafio de montar essa aceleradora, estamos com nove projetos, os nove projetos, três são empresas, né? Uma empresa já está em quatro países, uma plataforma gamificada de inglês. Além de aceleradoras, né? Que é um valor baixo até 500 mil e o ticket médio, nós temos depois o CID, que é o capital semente para chegar a avançar, aumentar a operação. E aí, é claro que no Brasil nós temos aí pouco explorado a série A e série B, né? Então, nós temos aí a série A e a série B, nós temos algumas famosas, como a Headpoint aqui na série A, e ele também está na série B, que é, por trás deles são, é o conselho do Itaú, né? Nós temos o próprio Romero Rodrigues, que era do Buscapé, ele é conselheiro do Headpoint, outro conselheiro, outro, né? Fundador do Buscapé, ele está na Domus, a Domus, ela está aqui, a Domus, desculpa, a Domus Investimento, ela é um investimento hoje CID, que é o Mário, né? Nós temos o Valor, a, 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 nós temos aqui o Investec, Cazex, aqui que a Cazex, ela está trazendo 300 bilhões para o Brasil, é, temos diversas outras, Softbank ali, que não precisa falar, 3 bilhões de dólares aí, os japoneses não vêm para brincar, deram um time aqui, estão de olho nas startups brasileiras, conheço os fundadores de Impass, por exemplo, eu sou embaixador da UpEngel, que é uma plataforma de investimento, se você tem uma startup ilegal, está em operação, faça o convite para você cadastrar lá e você captar dinheiro por lá, tá? E aí eu vou falar como que é a forma de captação. É, UpEngel, o CTO da UpEngel é a CTO também da Jim Pass, tá? Então, essas são umas formas, mas o que é importante você saber no negócio aí, sobre o negócio? O que que os investidores analisam, pessoal? Primeiro, isso eu estou falando porque eu ajudo o captar, eu sou startup hunter. Primeiro, qual que é a estratégia? hoje? Se a gente pegar o Shark Tank, os caras falam muito bem, a gente pega muita gente treinada ali, que fala muito bem, eu faço a pré-seleção, tem 45 minutos para falar conosco, é um time, que é o time do Fernando Seabra, que faz essa seleção. E aí, a gente pergunta assim, tá, você está pedindo dinheiro, estratégia até que está legal, dá para entender, mas onde você vai aplicar isso? Recurso para que você quer? A maioria não sabe nem para onde, tem uns que tem a cara de pau de falar assim, não, como o negócio está andando, nós precisamos de remunerar o capital intelectual, então, uma é cachalte, é para o meu bolso, você está de brincadeira, então, tem que estar muito bem definida a sua estratégia, e para onde vai? Vou colocar para a marcha, para fazer uma estratégia de divulgação, captação de lead, é para terminar o sistema, desenvolver o back, é para fazer, sei lá, é para potencializar a partir de um influenciador, não sei, é para alguma coisa, fazer um roadshow, o segundo ponto é o mercado, você tem domínio do seu mercado? Você sabe, é difícil, porque aqui muita gente, no mercado barra concorrente, o pessoal fala assim, Fabiana, minha solução é assim, a melhor solução, não tenho nem concorrente, mentira, mentira, nós temos, no mínimo, um concorrente, indireto, a não ser que você se equipare a Santos Dumont, que fez uma inovação totalmente disruptiva, uma inovação, né, que não pode ser considerada como essas, que nós temos no Brasil, para as startups, inovação imitativa, ou incremental, você tem um concorrente, mesmo que seja aquele que faça manual, porque você teve essa ideia, por quê? Porque alguém fez manual, tem uma startup, que eu gosto muito, de um amigo chamado Flávio Estevão, dono da Dinner, sabe como que, eu comentando com alguns amigos dele, funcionários dele, sabe como que, as pessoas, saiu essa Dinner, que é um marketplace hoje, de alimentos, para pessoas comuns, como nós, que não somos, chefes de cozinhas profissionais, podemos ganhar dinheiro, sabe como que surgiu? Já ouviram aquela frase assim, talvez num almoço, em família, assim, poxa, você cozinha bem, você faz bem isso, você podia ganhar dinheiro com isso, já ouviram isso? Acho que todo mundo já ouviu isso, quem já ouviu? Bom, tem bastante gente aqui que cozinha, então, então, é isso aí, mesmo que seja, é um miojo, estou brincando, mas é isso aí, a partir dessa frase, ele viu uma oportunidade, ele foi lá, criou um MVP, com dois botões, quero uma experiência nova, e quero oferecer uma experiência, alguém que queria comer alguma coisa diferente, que não queria pagar tão caro, e alguém que queria oferecer na sua casa, um prato de comida diferente, olha aí, em uma semana, conseguiu o primeiro match, em Londres, com o MVP, hoje ele está presente em 49 países, startup, oportunidade, mas, não tinha concorrente? Claro que tinha concorrente, as próprias redes sociais, os próprios restaurantes, então, não existe você falar que não tem concorrente, a não ser que seja totalmente disruptivo mesmo, como o Santos Dumont, métricas, você tem algumas métricas, alguns QPIs, para apresentar? Quais são eles? Não, Fabiano, o MVP, então, é tudo, é tudo, corrido, eu não tenho nada, não, mas, calma aí, MVP, mas, você tem um histórico, você tem uma base de dados já, e aí, cadê os dados aqui? Qual que é o, mapa de comportamento, de calor aqui, de tempo, você tem que ter isso, mas, os empreendedores, acho que, só porque o site é muito bonitinho, o aplicativo, é totalmente responsivo, que o cara já vai ganhando dinheiro, nós somos empreendedores, mas, também, nós podemos falar que nós somos bons em marketing, mesmo não estudando, nós sabemos vender bem, e aí, o outro é o planejamento, você tem um BP, e aí, eu me limito aqui, para investidor, ele só quer saber, o seguinte, ele já vai ver a sua apresentação, pit deck inicial, mas, boa parte do pit deck, já fala, é o que? Financeiro, planejamento financeiro, o que você tem de planejamento financeiro? O que você faz? Qual que é o tempo de retorno? Onde que você vai bater o break-even? Se entrar esse dinheiro, quanto que a sua empresa vai valer? O que você precisa, para fazer crescer mais ainda? Eu já vi investimentos, participei de rodadas de investimento, onde o investidor falou assim, cara, você precisa de 5 milhões só? Não, e se eu der 20 milhões, o que você faz com isso? Você consegue crescer mais ainda? O cara falou, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu só pensei até 5 milhões, agora, eu tenho que calcular, e o mercado dele é muito bom, é voltado para a área de fintech, esqueci de falar no começo para vocês, eu sou advisor de uma aceleradora em Campinas, que o dono foi um dos programadores da NASA, e eu sou advisor de uma fintech, de um banco digital, que o cara abandonou, eu gosto de gente assim, ele abandonou a medicina no Einstein, era médico lá, para montar um banco, olha que coisa, e o banco tem tudo a ver, tem toda a fit, com a área da saúde dele, porque hoje ele tem uma holding, de franquias, na área assistencial, odontológica, e funerária também, que é vinculada ao banco, bom, mas eu falo depois para vocês, como que ele conseguiu dinheiro, esse é o pit deck, que basicamente, em geral, todo investidor analisa, todo investidor analisa isso, foca bastante aqui, pontos de atenção para vocês, pessoal, ele vê muito a questão, o investidor financeiro, tá, ele vê muito a questão do, do timing, por que tem que ser agora, esse investimento, é mais para ver, se você realmente sabe, porque às vezes, você quer o dinheiro, tendo dinheiro, é mais fácil de trabalhar, mas você não sabe, para onde vai esse dinheiro, muitos deles, somem com esse dinheiro, por quê? Porque colocam em capital de giro, mais de 50% de capital de giro, mata a empresa, qual que é o tamanho do mercado, o tamanho aqui, no caso, amplitude, o que que é factível, e o que de fato, é o seu cliente, os próprios competidores, eles analisam muito isso, mas outra coisa, além do modelo de negócio aqui, que é saber, como que eu vou ganhar dinheiro com você, quando eu vou ganhar dinheiro com você, tudo bem, se você me prometer, daqui dois anos, eu posso até aproveitar, eu posso até acreditar, vou acreditar, mas dois anos, eu quero começar a ganhar dinheiro, é um ponto muito importante, aqui, ele perde aqui, 20% da reunião, aqui, no modelo de negócio, financeiro, pergunta, e, para fechar com chave de ouro aqui, ele fala aqui, tempo, tempo, e os indicadores, desculpa, tempo não, o time, as pessoas, a equipe, é aquilo que eu falei, no Shark Tank, 60% das pessoas, que vão, às vezes, vão, e, talvez, vão despreparadas, e a gente pergunta, a primeira coisa, quantos de vocês estão apresentando aí, ou estão ali, sentados na plateia, quantos de vocês, são full time? Não, então, veja bem, se a gente, receber esse dinheiro, a gente, pede demissão, cumpre o aviso, tal, e a gente volta, vem para a empresa full time, calma aí, calma aí, você não entendeu, se, você, não acredita no negócio, por que um tubarão, teria que acreditar em você? Por que ele tem que colocar o dele na reta, e não você colocar primeiro, para saber se vai dar certo ou não? Vocês estão entendendo? Então, não adianta você querer falar assim, ah, vou ganhar dinheiro lá, não, teve, tem muitos que usam muito, porque a gente pergunta, qual tubarão você quer? A maioria fala do apolinário, por quê? Porque o apolinário, né, é de varejo e tudo mais, eu falo assim, tá, beleza, você acha que, eles falam assim, não, o apolinário tem um network, eu uso o network do varejo, tá, legal, o network do varejo, mas ele está acreditando, e você não está acreditando, vai você trabalhar primeiro, depois ele coloca, sente primeiras dores, porque às vezes, até, o time aqui é errado, não é esse momento, de você pedir, agora você está sangrando a empresa, você vai ter que dar muito, da sua empresa, e para finalizar, o investimento financeiro aí, é a questão do cap table, gente, isso aqui é muito importante, quanto que vocês acham, que tem que dar, uma startup que está começando, que tem um CNPJ, está em operação, alguns meses, ou um ano de sobrevivência, quanto que vocês acham, que teria que dar, em média aí, o percentual? 10%? Para o investimento anjo? 20? 30? Eu já vi até 50%, 50%, pô, a primeira startup, uma das primeiras que eu orientei, o cara, o cara foi tão ansioso, que ele pegou um dinheiro, uma semana antes, porque o investidor encontrou ele no elevador, falando, não, eu vi sua apresentação, não vai com eles, vai comigo aqui, que eu vou te dar o dinheiro, a gente assina agora, no papel de pão, e eu assumo o compromisso, e vou dar um dinheiro para você, na semana que vem, e deu de fato, só que o cara pediu 51% da empresa, aí você vai falar assim, que tesão que, que esse empreendedor vai ter, de falar assim, pô, vou trabalhar, todo dia acordar cedo, e falar assim, a empresa é minha, não sou nada, você trabalha para o cara agora, estão entendendo? Sem contar que se, pode ser milhões, pode ser 10 milhões, você tem que tomar cuidado, de você dar, se você está recebendo 10 milhões agora, porque sua empresa vale muito mesmo, então, dá um percentual baixo, por quê? Porque nós entendemos, dentro de um cap table, que você vai ter outras rodadas de investimento, se a empresa é muito boa, você acredita muito, cara, você vai ter outras rodadas de investimento, vê aí o Nubank, em 6 anos, teve 14 rodadas de investimento, 14, você acha que ela já deu 50% na primeira, ou 20% na primeira, na segunda mais 10, você acha que foi assim? Não, migalhinhas, por quê? Uma migalhinha, trabalho, esse dinheiro, inchou, a empresa cresceu, opa, vale mais agora, agora, mais outra migalhinha, talvez menor, por quê? Porque a empresa vale mais, vale mais, vale mais, e assim você tem, um valor eixo, muito consistente, uma valoração da empresa, então, cuidado com o percentual, só que também, às vezes, a gente usa muito aquela palavra, né? A quem é muito dado, muito será cobrado, eu falo assim, ah, eu não penso em outras rodadas de investimento, daqui eu penso até depois vender, esse banco, eles têm proposta já de compra, de outros bancos tradicionais, que querem, não, já ofereceram milhões, não, nós queremos ser os próximos unicórnios, nós queremos que lá na frente, alguém possa continuar investindo, tiraram até da cabeça a questão de ser um, né, um SA, por um IPO, por quê? Porque eles sabem do valor que tem o negócio, eles acreditam, então, se você perde muito, e você recebe muito, muito vai ser cobrado também, percentual de retorno, de participação, o pagamento de dividendos vai ser alto, altíssimo, e aí, cuidado com isso, então, o que é importante você saber sobre o investimento, pessoal? Lembre-se que investimento não é um, e principalmente em startup, não segue o ciclo natural das empresas tradicionais, notem que eu circulei aqui para vocês, ou circulei, eu enquadrei, na verdade, para vocês aqui, questões relacionadas ao quê? A financiamento de risco, em momentos de crise no Brasil, 2014 até 2017, podemos colocar, não caiu tanto aí, olha aí, que interessante, não oscilou tanto, tinha que estar lá embaixo, ninguém está investindo, segura o mercado, a economia não está bem, assim como em preço tradicional, poderia acontecer, mas não aconteceu, olha aí, se a gente pegar aqui, até em 2017, ou 2015 aqui, 2014, caiu um pouquinho, caiu um pouquinho em 2016, mas em 2017, não caiu tanto como em 2013, ou em 2012, que tem aqui, por quê? Porque nós estamos falando que, startup, é um ponto fora da curva, do mercado tradicional, porque startup, quando você quer buscar investimento, são eventos como esse, lotado assim, que nós podemos falar o seguinte, pessoal, pessoas que querem, não somente receber investimento, mas, por que eu não posso ser um investidor? Eu sou investidor de algumas startups, você pode ser com o seu conhecimento, com a sua expertise, como você pode ser com o seu dinheiro, você tem dinheiro na poupança, você tem uma aplicação, cara, taxa selic está lá embaixo, não adianta, investe em coisa que dá retorno, eu tenho startups, para que vocês tenham uma ideia, que você pode investir a partir de 100 reais, e ser sócio em 0,001 coisa, mas você é sócio dessa startup, tem startup que se você investir nela, você tem 5% de retorno ao mês, onde que tem isso? Startup, sem risco, sem muito risco, porque ela já está consolidada, como que eu consigo entender, onde buscar investimento, ou onde investir? Conexões diretas com empreendedores, como nós estamos fazendo hoje aqui, Grupo de Investimentos Anjos, hoje nós temos o mais famoso aqui, os dois mais famosos, um fundado também junto pela, que é a Gavi Angel, que é da Camila Farani, que ela estava até há tempo atrás na presidência, e o Anjos do Brasil, Grupo de Investimentos, tem umas regras para você entrar, você tem que ter investido, você tem que entender de startup, investido nos últimos meses, plataforma de crowdfunding, em 2014 surgiu o crowdfunding no Brasil, na crise, olha que legal, catarse, bruta, quicante, várias, quer lançar, eu sou cantor, quero lançar um CD, um DVD, vai lá, oferece uma bonificação para as pessoas, e as pessoas acreditam, fazem uma vaquinha virtual, em 2017, a CVM, a partir da instrução 588, eu vou passar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, a instrução para vocês, não, vou adiantar aqui para vocês, a partir da instrução 588, ele normalizou no Brasil o investimento em startups, a partir de equity crowdfunding, ou seja, muitas pessoas podem investir em uma startup, mas ainda mesmo tem risco, assim mesmo tem risco, quando nós falamos de um grau de maturidade, começamos aqui, com família, aceleradoras, investimento onde, isso aqui, conforme vai aumentando, vai levando, o cash, o dinheiro vai aumentando aí, até chegar a uma fusão, aquisição, como por exemplo, o Google fez isso já, com algumas, o Facebook também, o Facebook queria comprar, o Snapchat, a tecnologia Snapchat, tal, lá, não quis, aí foi lá e comprou quem? Quem tinha outra tecnologia, que foi o Instagram, foi uma fusão, faz parte do mesmo, né, grupo do Facebook, aqui são grupos de empresas, o private equity, grupo de empresas, geralmente holding, que faz incorporações, vento quieto, capital de risco, são grupos de pessoas físicas, ou de empresários, ou empresas, que investem com risco, e equity crowdfunding, que é a sensação do momento, que eu vou falar para vocês aqui, porém tem risco também, essas são algumas questões, que os investidores analisam, quando vão olhar as startups, e você como investidor, potencial investidor, você pode analisar também, estou na fase inicial, para o learn stage, só vou ver se os fundadores, são bons ou não, são especialistas, eu vou ver se tem mercado, tem mercado de uma forma geral, beleza, não, não tem, então eu vou analisar esses dois, no CID, que já está em operação, eu vou analisar, além dos dois, o time, se é bom ou não, de programadores, envolvidores, tecnológicos, se tem investidores já, e a escalabilidade desse negócio, já, num venture capital, já numa série A, B, lá para cima, nós vivemos tudo isso, mas rentabilidade, e como que você está estruturando, as suas saídas disso também, dessa possível startup, o exit, e aí o exit que nós falamos, nós temos quatro tipos de exits, hoje mais trabalhados no Brasil, um é pouco, que é esse tal de recompensa, não é tanto, eu vou começar por ele, é a venda para próprios acionistas ou conselheiros, ou desculpa, recompensão, recompra, tá, os mais utilizados hoje, é o estratégico, eu geralmente vendo a minha startup, ainda porque nós estamos no mercado tradicional, para uma empresa do mesmo segmento, e ela vai lá e compra, né, pega aí o próprio, a startup do Rodrigo Vale, um grande amigo, Rodrigo Vale, é diretor do Google hoje, mas sabe qual que foi a startup dele? Google Analytics, ele que criou o Google Analytics, e aí, tinha todo o fit com o Google, foi lá e vendeu para o Google, bobo não, né, estratégico, por cotas, vendas de equity para investidores ou fundos para avançar, então, você quer avançar e crescer cada vez mais, assim como nós temos várias startups que estão recebendo, pega, uma das primeiras de mobilidade urbana, o Easy Tax, quantas rodadas de investimento ele já não teve, né, e aí cada vez ele ia crescendo mais, expandindo, a recompra nós falamos, que é a venda para próprios acionistas ou conselheiros, isso é pouco feito no Brasil, mesmo porque conselheiros nós não temos, se tem acionistas já são de um IPO, então, aqui, pouco acontece, tem que ter uma governança também, e nós não temos muito essa cultura ainda no Brasil, e um IPO, já estou na bolsa, saio para o IPO, uma oferta de ações iniciais, claro que tem toda uma questão burocrática, de leis e tudo mais para isso, e aí eu vou falar do anjo investidor, que nós podemos nos tornarmos um anjo investidor, e a lei complementar, 155 de 2016, deixa claro que, se a startup falir, você tiver ainda mesmo no contrato social dela, você entra como investidor, isso não recai sobre os seus bens, sobre o seu patrimônio, ah, mas ficou dívida lá, ficou protesto, não cai sobre você, porque entende-se você como uma figura de investidor anjo, ok, olha que legal, então isso dá mais segurança para o investidor anjo, também dá segurança para as startups, tá, porque as startups acabam recebendo mais investimentos agora, de pessoas que tinham medo, pô, será que vale a pena investir, e se cair, mesmo, né, eu não estando no contrato, poderia vincular a minha imagem, então, o investidor pode ficar até oculto aí nesse caso, essa aqui é o que eu falei, que foi regulamentada em 2017, pela CVM, que é o equity crowdfunding, várias pessoas aqui investindo em startups, e aí, algumas hoje no mercado, é, Exceed, que é a Mind8 Astro Capital, a Cria, que é conhecida da BG Pactual, é, My First IPO, né, as que estão embaixo com o nome, são fundos, ou investidores, para dar potencialidade, porque imagina que você coloca a sua startup na plataforma, e ninguém começa a investir, ou alguém colocou lá, você colocou cotas de 100 reais, ah, tem 200, 300 reais, não, esses fundos, aportam valor alto, é o chamado investimento líder, eles começam o investimento, puxar, eles puxam os demais, motivam, Up Angel, que eu represento, sou embaixador lá, nós estamos já fechando com um fundo também, já, fechamos uma agora, recentemente, uma startup que foi lá, ficou menos de dois meses, e ela recebeu os 500 mil, que ela precisava, investia-se, acho que 100 reais, nessa startup, as outras que tem lá, de 350, tem agora fundos, como, a Urbimi, da XP, e a Up Angel, tem agora, Up Angel Mob, que é imobiliário, nós temos, vários condomínios, e para se, para se levantar as casas, precisa pegar um dinheiro, ao invés de pegar no banco, muitas pessoas vão investir, vai fazer um, mútuo conversível, resgatável, por um tempo, seu dinheiro fica rendendo, como se fosse investimento imobiliário, e é muito mais, do que qualquer outro investimento, até porque a taxa selic está baixa, a Start Me Up, que é da Bossa Nova, do João Kepler, o Cap Table, que é da Starts, muito conhecida, recentemente, fechou aí, em coisa de semanas, um investimento, para uma startup, de 1 milhão, e 200, rápido, né, então, são, formas de você, se tornar, começar, já treinar, ser um investidor, ou você, começar a fazer, pequenas captações, para a sua startup, lembrando, pessoal, não, na primeira captação, não dê mais de 8%, ajuste, o valor que você precisa, dentro dos 8%, porque, que é importante, que você trabalhe, mesmo no Bootstrap, no MVP, para depois, fazer captações, mais robustas, assim, você, não precisa depois, fazer aquilo, que nós chamamos, que o investidor, não vê com bons olhos, de o que? de fazer a, a sangria, ou, fazer a diluição, imagina, nosso amigo aqui, investindo na minha startup, ele investiu, e pegou, 30%, só que o outro investidor, que vem, ele vai querer comprar 20, eu vou ficar, só com 50, não, vamos diluir o dele, se ele diluir o dele, pô, ele vai diminuir o percentual dele, ele vai guardar no bolso, ele não vai querer, diluir, e colocar dinheiro na empresa, com certeza, vocês estão entendendo? O porquê é importante, dar pequenos equities, pequenas cotas, se estruturem, sejam criativos com pouco, sejam fiéis no pouco, sobre muito, vocês estarão daqui a um tempo, e, e aí, para a equipe, para o Fone, pessoal, é interessante vocês entenderem, que nós temos também, para pessoas que vão investir, que tem um, um rendimento, uma renda bruta anual, de um milhão ou mais, não tem limite, você pode investir em várias, até porque a CVM regulamenta isso, mas se você tem uma renda bruta, de 100 mil, ou um milhão, até 999, no ano, você só pode investir 10% desse valor, e até 100 mil no ano, sua renda bruta, pessoa física, você pode investir até 10 mil por ano, esse é o valor máximo, tá, que você pode investir, em equity crowdfunding, outro ponto, que, esse é um projeto novo meu, que eu estou andando nos estados, e estou fazendo fundos de investimento, clubes de investimento, esse é o primeiro que eu estou montando, lá no Mato Grosso, estive o mês passado, falando com alguns fazendeiros, filhos de fazendeiros, empresários, e, e eles que, na verdade eles que tiveram essa ideia, e agora estou rodando o Brasil, que nós estamos estruturando pessoas, que querem investir em startups, então alguns filhos de fazendeiros, eu sou no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que eu tenho uma missão ali, filhos de fazendeiros, não querem tocar as fazendas, eles querem investir em alguma outra coisa, que dê mais dinheiro, startup é o caminho, e aí nós estamos também montando no MS, um fundo de investimento, para startups, como eu já tenho as startups na mão, vem tudo bonitinho para eles, tudo já analisado, o fundo só vem, investe, mas esse fundo, ele não investe de um para um, então vamos pensar que aqui nós temos um fundo, e vamos investir em uma startup, não, é menos risco do que, o que? Do que um equity crowdfunding, sabe por quê? Porque nós investimos num pool de startups, o que é um pool de startups? Eu invisto em 10, em 20 startups, o seu dinheiro, mas Fabiano, mas eu vou ter 0,0% de várias startups? Sim, por quê? Porque nós sabemos do risco que tem as startups, se de 10 startups, 9 morrerem, uma der lucro, essa que deu lucro, pagou o seu investimento, e muito mais, então você não vai ter altos riscos, porque você, é claro, que eu falando 9 é muita coisa, mas se 5 fechar, e 5 der certo, e der 5, temos uma estatística que a cada 10 startups, duas dão certo, uma dá certo no mercado, caminha bem, e uma estoura, paga mais de 10, de 20, de 50 startups, então imagina, o risco é menor, porque nós investimos em várias ao mesmo tempo, e quem faz a gestão, é o clube de investimento, são especialistas, pessoas que trabalham em finanças, pessoas que trabalham com tecnologia, eu faço parte desse pool que estou criando, porque eu analiso a parte tecnológica, e eu analiso a parte financeira, são as duas áreas que eu mais atuo, e um pouco de pessoas, porque eu trabalho, mas eu prefiro que outras pessoas, com outros olhares, olhares venham também, esse é o menos risco, uma pessoa investindo em várias startups, esse é o pool, bom, acabou em cima, eu deixo aqui os meus contatos, esse é o meu WhatsApp, sigam-me nas redes sociais, eu sempre vou postando coisas novas para vocês, dicas para investimento, o que vocês precisarem, essas são as empresas que eu represento, tá pessoal, essas últimas duas, eu sou sócio, aqui é uma associação, Startup MS, eu sou vice-presidente, estou como vice-presidente, Shark Tank Brasil, estou como avaliador ali, mentores do Brasil, uma rede de mentores hoje no Brasil, mais de 900 mentores no Brasil, voluntários, então se precisar, pode fazer parte também, voluntariamente, Confraria do Empreendedor, é uma associação também vinculada ao Lead Futuro, dos mil maiores empresários do Brasil, Inovativa Brasil, programa do governo, Ministério da Economia, do Paulo Guedes, é um programa que fomenta startups, ajuda as startups em operação, Inova Unigran, que é a nossa aceleradora, que foi, eu sou de São Paulo, mas estou em Mato Grosso do Sul para montar isso, e Unigran, basicamente, aí é a faculdade que representa a Inova Unigran. Beleza, pessoal? Quero agradecer a participação, a colaboração de vocês, que vocês ficaram aqui até aqui, só de vocês estarem, isso me motiva, eu entendo que vocês acreditam em startups, e eu queria fazer um grito de guerra aqui, em homenagem ao Campus Party, eu tenho um carinho especial, é a segunda vez que estou aqui em Goiânia, eu vim aqui pelo SW, juntamente com o pessoal do Sebrae, deixo o meu agradecimento aqui, ao SED, na figura da Cris, do Carlos Magno, do pessoal da organização, eu gostaria de fazer um grid, o pessoal que estivesse aqui, ficasse aqui mais à frente, eu vou compartilhar isso aqui, colocar a hashtag nossa aqui, hashtag CP Goiás, e eu vou falar aqui, que Campus Party, vocês falam, Go, ok? Beleza? Go de Goiás, né? Beleza? Vamos lá? Podemos? Vamos lá pessoal, os pessoal do canto aqui, eu queria que todo mundo, eu quero ter essa, essa recordação de vocês aqui, pô, pode ser, é melhor pessoal, o diafragma, não sei quantos já fizeram curso de oratória, né? Você desprende, vamos lá pessoal, vamos lá galera? Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, um, dois, três, Campus Party! Valeu galera! Obrigado! Pessoal, quem tiver dúvidas, estou à disposição aqui, fiquem à vontade, eu estou para responder o que vocês precisarem aí, tá? Obrigado!